Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva após reunião de líderes da Câmara e do Senado com o presidente em exercício Michel Temer. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles vai detalhar a proposta de emenda à Constituição que fixa um teto para os gastos públicos. Vamos acompanhar. A proposta de emenda constitucional que visa limitar o crescimento do gasto público no Brasil nos próximos anos e que tem como maior finalidade última que o crescimento da dívida pública como percentual do produto que tem crescido sistematicamente nos últimos anos possa em primeiro lugar ser estabilizada e depois comece a cair. A despesa pública no Brasil tem crescido muito de forma insustentável. Por exemplo, de 1997 até 2015, a despesa pública brasileira cresceu cerca de 6% acima da inflação como média durante esse período todo. Isto tem se acentuado nos últimos anos. Para dar uma ideia mais precisa, por exemplo, de 2008 até 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. Quer dizer, então existe um diferencial cada vez maior que vai sendo financiado através da emissão cada vez maior de dívidas. Nós devemos entender que o governo, em última análise, funciona como qualquer família, qualquer empresa, qualquer organização. Não há possibilidade de prosseguirmos indefinidamente gastando muito mais do que a sociedade é capaz de pagar. E esta dívida crescente gera também cargas de juros crescentes. O risco país aumenta na medida em que se tenha dúvidas sobre a sustentabilidade disto a longo prazo. Isso se reflete nas taxas de juros elevadas, o que ajuda a compor não só o aumento da dívida, mas ajuda a compor também a taxa de juros que prevalece no país e que, em última análise, também é um dos componentes deste processo em que vivemos. A grande causa, a grande razão que nos levou a essa recessão atual é exatamente a queda da confiança na sustentabilidade da dívida pública brasileira, que começou a crescer muito. Outros aspectos também referentes a intervenções na economia e uma insegurança geral que fez com que os investimentos caíssem, a confiança do não só investidor, mas do consumidor caísse. Hoje, muitos têm medo de perder o emprego. Então, não consome, não compre. Então, é importante reverter esse processo. Para reverter esse processo, então, estamos apresentando uma medida que limita o crescimento das despesas do governo, isto é, chamadas despesas, das despesas primárias totais, das despesas do governo federal, há um crescimento a cada ano equivalente à inflação do ano anterior. Portanto, as despesas vão crescendo de forma controlada, apenas de acordo com a inflação do ano anterior. Como a expectativa é que o país, ao longo do tempo, cresça, evidentemente que isso faz com que todas as previsões indicam que a relação da dívida pública total sobre o produto, sobre o PIB, começa a estabilizar e depois vir a cair com todos os benefícios para a sociedade. seja benefício de ganho de confiança, em primeiro lugar, com o aumento do investimento, o aumento do consumo e o aumento do emprego, seja depois também com todas as causas mais estruturais, como, por exemplo, o governo vai tomar menos recursos emprestados da sociedade para bancar a dívida, vai pagar menos de juros. Em resumo, a carga de recursos da sociedade são direcionados para o governo também começa a diminuir e isso gera mais recursos para o investimento, para o consumo, etc. Quais são, então, os pontos fundamentais desta emenda constitucional? Em primeiro lugar, ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, defensoria pública. Todos esses poderes têm limites específicos, usando o mesmo critério. Tem uma base que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016 e, a partir daí, serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Por exemplo, as despesas totais, o teto para as despesas totais de 2017, será as despesas de 2016, corrigidas pela inflação de 2016. A mesma coisa do Executivo, poder a poder. Executivo, despesas totais do Executivo em 2016, corrigidas pela taxa de inflação de 2016 para 2017. Além disso, qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos. Sendo que, no décimo ano, o Presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes. Portanto, é um regime de longa duração. É um regime de 20 anos de duração total, que é muito maior o prazo do que a grande maioria, ou praticamente a totalidade dos analistas, já estavam prevendo. Um outro aspecto muito importante a ser colocado também, mas é as despesas de saúde e educação, que hoje estão vinculadas ao crescimento da arrecadação e etc. As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Elas passam a obedecer o mesmo critério, tudo isso se aprovado pelo Congresso Nacional, esta emenda constitucional. As despesas com saúde, por exemplo, passam a ser preservadas e, a cada ano, ela passa a ser aplicada, obedecer a um regime onde o limite mínimo, que hoje está indexado à arrecadação, passa a ser corrigido de novo pela inflação do ano anterior. Por exemplo, para tornar isto mais prático, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano de 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação ser necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. Existem algumas, alguns itens que ficam fora do limite, por simplificando, são questões de fato que têm natureza diferente. Por exemplo, o governo federal tem uma estrutura de arrecadação que arrecada o imposto, mas uma parte disso pertence aos municípios, por exemplo. Isto, evidentemente, está fora deste limite. Complementações de fundos, que também são a Fundeb, por exemplo, que são arrecadados pelo governo federal e etc. Outras questões, por exemplo, despesas da justiça eleitoral com eleições e aqui existe um item importante que é possíveis eventuais despesas de capitalização de estatais que são chamadas de não dependentes. O que é um estatal não dependente? A grande maioria das estatais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, etc., são estatais que têm fonte de receita, têm suas despesas e não dependem do Estado. O que é um estatal dependente? Um exemplo, a Embrapa, por exemplo, que não tem fonte de receita suficiente, porque é uma empresa basicamente produtora de tecnologia. Mas, na realidade, a pergunta que poderia haver é o seguinte, se espera a capitalização de uma estatal? Não. Não temos essa expectativa. Mas, num projeto de 20 anos, deve-se preservar esta possibilidade, porque é um longo tempo e esta lei é feita para durar todo o prazo, ser eficaz. Nós não podemos criar razões e, por uma razão, por motivo específico, uma estatal qualquer precisar de uma capitalização. Daqui a 15 anos, isso vai violar a lei e vai gerar uma série de problemas. Existe também uma série de medidas que nós chamamos de autocorretivas. Pergunta é, o que acontece, por exemplo, se um determinado poder não cumpre a meta? Passou acima da meta? Existe, então, uma série de medidas constitucionais que são aplicadas automaticamente. Por exemplo, passam a ser vedados, deixa de existir a possibilidade de conceder qualquer aumento, reajuste de salários, de remuneração de servidores públicos, etc., ou, a não ser que seja por determinação judicial, criação de novos cargos, empregos ou funções, alterar a estrutura de carreira que leve a aumento de despesas, a contratar pessoal a qualquer título, realizar concurso público. Em resumo, até que volte ao limite, aquele poder passa a ter uma série de restrições. No caso do Poder Executivo, diz restrições adicionais, por exemplo, a despesa abdominal com subsídios econômicos não poderá superar a do ano anterior, ou concessão ou ampliação de benefícios de natureza tributária. O que eu estou dizendo é que toda uma série de medidas de correção são autoaplicáveis imediatamente pela Constituição, se um determinado poder violar o mesmo, aquele limite. Em resumo, não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que, ele controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança, já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. Os bancos voltarem a emprestar normalmente dentro desta situação. As empresas passarem a investir e, antes de investir, contratar funcionários que foram demitidos, restaurar a produção, porque, na medida em que haja maior confiança, haja maior demanda, em seguida maior investimento e a economia começa a crescer. Esse é o vetor fundamental que vem como consequência desse processo. Por quê? Porque foi este o fator fundamental que levou à recessão. Foi a queda da confiança, exatamente, principalmente, na trajetória fiscal do Brasil. Da capacidade do governo de se financiar a longo prazo e estar cada vez mais absorvendo recursos da sociedade. A partir daí, outras consequências também desta ordem positivas virão. Além de que, não pararemos aí, existe uma série de outras medidas que virão visando exatamente fazer com que se possa ajudar a acelerar a retomada da atividade econômica. Aquilo que podemos chamar de medidas de aumento de produtividade ou medidas para o crescimento e etc. seja na área de infraestrutura, seja na área de produtividade da empresa, seja em diversos aspectos mais específicos. Finalmente, é importante dizer que, no caso do comportamento do endividamento público, e, antes disso, na evolução das despesas públicas e no cumprimento desse teto, evidentemente que, mesmo esse trabalho, não termina hoje. Hoje se apresenta a parte relevante mais importante. Estabelecer o teto, estabelecer como funcionarão os itens de grande relevância na Constituição, que são os itens vinculados, saúde, educação e etc., e estabelecer as penalidades e qual é a abrangência e qual é o prazo. Evidentemente que existem trabalhos que continuam. Existe, por exemplo, hoje, uma força-tarefa importante, trabalhando na questão de uma possível reforma da Previdência. Isso não é tema desta medida que nós estamos lançando hoje. Não é para discutir aqui isso, porque isso é uma outra conversa específica. Existe uma série de outras discussões que deverão existir e que, certamente, farão parte do processo de controle da evolução de despesas públicas no Brasil. De novo, fazendo com que o Brasil passe a obedecer aquela norma básica de todos os países que criaram altos padrões de emprego e renda. São aqueles países que controlam o seu orçamento. Aqueles países que não só gastam aquilo que podem, mas que gastam bem. Então, o segundo desafio nosso vai ser exatamente a qualidade do gasto público. E fazer com que isto gere possibilidade, de fato, de liberar, de um lado, mais recursos para a sociedade, investir, consumir e crescer. O controle dos gastos públicos e o controle da evolução da dívida. E, em segundo lugar, evidentemente, medidas que visem a melhorar a produção e a renda. Obrigado. É isso. E tenho o prazer agora de ouvir perguntas, comentários e etc. Então, vamos à Ana, da Bloomberg. Oi, ministro. Boa tarde. Eu queria saber se, como este PEC se for aprovado para entrar no orçamento do ano que vem e como esperado o crescimento ou melhoria na perspectiva para a economia, se o Brasil pode ter um superávit primário no ano que vem? Nós, no momento, não temos ainda as previsões de resultado primário para os próximos anos. Nós estamos avaliando, evidentemente, a evolução da economia, a evolução da arrecadação. Teremos um quadro claro, caso aprovada essa PEC, isso é importante, isso é uma decisão do Congresso Nacional. Caso aprovada a PEC, nós teremos uma boa visão das despesas para o ano 17, as receitas vão depender, evidentemente, do crescimento do país, do desenvolvimento da economia e da arrecadação. Portanto, nós estamos vendo agora os primeiros sinais de uma inflexão de confiança e de retomada, alguns índices que foram anunciados hoje, inclusive, são extremamente positivos. E, a partir daí, sim, vamos ter uma ideia mais precisa, no devido tempo, na hora certa, do ponto de vista de prazos legais, para apresentar as nossas estimativas e previsões de resultado orçamentário para o ano 2017. Alonso Souto, Reuters. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Primeiro, um par de perguntas para o senhor. A primeira é que, há duas semanas atrás, em uma entrevista que o senhor teve com nós, com a Reuters, o senhor falou, descartou a possibilidade de fixar um prazo nesse teto. O senhor falou naquela entrevista que fixar um trato poderia mandar uma sinal negativa para o mercado, que o senhor favorecia ou apoiava colocar um teto permanente, que no futuro fosse mudado através de outra PEC, quando as condições, a métrica da dívida mudassem. Eu queria entender, nessas duas semanas, o que aconteceu para que o senhor mudasse de opinião, por que o senhor mudou de opinião. E a segunda questão é também entender um pouco melhor se esta PEC é aprovada, quando o senhor espera realmente que vamos ter uma redução da dívida pública bruta brasileira. Em quanto tempo realmente pode acontecer isso? E a última coisa, o senhor falou da reforma da Previdência, mas parece impossível realmente que o governo possa chegar a esse limite de gasto, a esse teto, sem ter uma reforma da Previdência aprovada. Parece muito pouco provável. Não sei se o senhor pode comentar sobre isso. Em primeiro lugar, é importante mencionar que essas últimas semanas foram semanas de estudo intenso, de muitos cálculos e muita evolução na discussão dessas medidas. E a conclusão que chegamos é que é uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito claramente, sem dúvida e segundo todos os cálculos independentes. O mercado, os analistas, agentes econômicos, estavam discutindo o prazo. Alguns diziam, não, três anos é muito pouco, cinco anos, muitos analistas diziam pouco, oito anos, muitos diziam, aí já está mais do que suficiente, sete é um bom número e etc. Então, nós fixamos um prazo total de 20 anos com a possibilidade de, no décimo ano, fazer, por iniciativa do presidente e com decisão do Congresso, um reajuste. Esse prazo é suficientemente longo e tem suficientemente flexibilidade, em primeiro lugar, para não convidar a apresentação de PEC se for deixado em aberto, algo que seja colocado. Se for necessário mudar, o dia que não for mais necessário, vai ser necessário uma outra PEC para... Existe um convite aí a uma discussão permanente desse prazo. Alguns acham que depois de três anos, quatro anos, cinco anos, dez, quinze anos. Então, concluímos que a fixação do prazo de 20 anos é um prazo suficientemente longo para garantir o bom funcionamento. Com esta mudança de critério possível no décimo ano, é o ideal para o bom funcionamento, depois de todos os cálculos e avaliações e medidas que fizemos depois de intenso trabalho nesse período. Portanto, é a combinação ideal dentro da nossa avaliação. Em relação à dívida, vai depender muito, evidentemente, da taxa de crescimento do produto nos próximos anos e da arrecadação. Existem cálculos que levam em conta, por exemplo, que o Brasil retoma logo o crescimento e cresce no potencial. Existem cálculos que podem levar em conta que, como nós temos capacidade ociosa, então, que é possível crescer no início rapidamente a taxas até acima do potencial. E tem cálculos que podem contemplar que o Brasil possa voltar a investir muito fortemente em taxas muito mais elevadas do que tem sido até a história recente, quando o investimento estava crescendo ainda, e nós possamos voltar até algumas taxas de crescimento potencial que tínhamos no passado. O que é o crescimento potencial? É aquele crescimento que o país pode crescer normalmente, sem pressões inflacionárias, etc. É uma taxa de crescimento que prevalece em média ao longo do tempo. Nós já chegamos a atingir taxas no passado, esse número é menor hoje, nós podemos voltar a ele, cresceu temporariamente acima dele e até, o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganho de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. Está um pouco prematuro para nós ficarmos fazendo aqui esse tipo de previsão. Eu acho que o importante é focar nos efeitos dessa medida, aplicar a medida e começar a analisar claramente os efeitos na economia e na confiança, para aí sim começar a medir e as medidas complementares que deverão ser tomadas, que também vão influenciar todo esse processo, sejam medidas para o crescimento, sejam medidas de outra ordem. Em relação à reforma da Previdência, de fato, não é o foco de hoje. Hoje existe uma força-tarefa trabalhando nisso, do governo, da Secretaria da Previdência, da Casa Civil, de parlamentares e de centrais senicais. Existe uma discussão muito importante e, de fato, a demografia no Brasil tem evoluído e hoje a expectativa de vida do brasileiro é muito maior do que era antes. Mas eu acho que não é adequado realmente nós mudarmos o assunto de hoje para a Previdência, porque isso é objeto de uma outra discussão, de um outro grupo de trabalho, etc., de outra medida. Importante aqui é o teto. E a questão de que medidas outras serão necessárias para que o controle de despesas facilite, digamos, a existência, o cumprimento do teto, isso aí será discutido, obviamente, nos próximos meses. E haverá proposta, sim, do Executivo, na direção de outras medidas que possam também levar à diminuição de despesas. Mas o importante é ter o teto, porque o resto é consequência do teto. Toda essa discussão, que outra medida, vamos fazer mais isso? Alguns acham que é necessária uma medida, outros acham que é necessária outra para complementar. Mas tudo isso é consequência da possível aprovação dessa emenda condicional. Até porque definir o teto, definir a saúde e a educação com dois grandes itens, o sistema, o prazo de durabilidade, o sistema de funcionamento, as penalidades, caso não cumpram, porque aí fica muito claro, e se não cumprir? Bom, as penalidades em si podem assegurar o cumprimento de uma forma bastante forte. Então, isso vai, obviamente, servir como um excelente motivador de tomada de outras medidas. Em resumo, fomos no fundamental, fomos onde é, de fato, estrutural. Aquilo que vai controlar a dívida pública ao longo do tempo, e agora vamos trabalhar em medidas complementares. Rimabar Oliveira, Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Eu estava querendo entender um pouco, do ponto de vista prático, essa PEC. O senhor disse que, no primeiro ano de vigência, 2017, o limite dos gastos totais equivalerá à despesa paga do ano anterior, corrigida pela inflação. O problema é que o senhor vai ter que apresentar, até 31 de agosto desse ano, a proposta orçamentária, a proposta do orçamento do 2017. Então, como é que o senhor vai se basear em uma despesa paga se o ano não acabou ainda? Então, eu queria saber como é que vai ser a sua proposta orçamentária para o ano que vem. A segunda questão é o seguinte, o que se pergunta, ministro, é... Ok, fixa-se um teto, mas quase todas as despesas obrigatórias hoje estão indexadas a alguma coisa. Por exemplo, o senhor está desindexando, pela proposta, apenas duas despesas, saúde e educação. Mas tem várias outras importantes, como, por exemplo, os benefícios previdenciários, os benefícios assistenciais da LOAS, o seguro-desemprego, enfim, o abono salarial, todas indexadas, no caso, ao salário mínimo. Então, como é que pode ser crível a execução desse teto, se essas vinculações, essas indexações não forem alteradas? A outra coisa é o seguinte, o senhor também tem um prazo legal para definir a meta desse parágrafo primário. Se é que ainda, isso que eu gostaria de saber, o senhor ainda vai trabalhar com o conceito de meta fiscal primária ou vai estar tudo definido pelo teto do gasto? Obrigado. Em relação ao que vai se projetar nos prazos legais, em agosto e etc., para 2017, evidentemente, se fará dentro das melhores estimativas presentes possíveis neste momento. e, claramente, com uma estimativa absolutamente realista, o mais próximo possível, como já começamos a fazer com a divulgação da nova meta do primário, que chegou a 170,5 bilhões de déficit, onde vai existir um trabalho intenso, exatamente, analisando tudo aquilo que virá. E não é um trabalho que não seja possível de realizar. Uma previsão bastante realista e precisa do que vai acontecer nos últimos meses, se todos os empenhos já tivessem sido feitos, todas as dotações e etc. Esse é um trabalho intenso que o planejamento e a fazenda vão fazer juntos para que essa previsão seja a menor possível, dentro dos prazos legais, como sempre deve ser. Agora, independente disso, haverá um limite, depois aplicado no ano de 2017, que será cumprido, porque o limite é constitucional. E, a partir daí, digamos, pode acontecer, se, por ventura, todo o orçamento, etc., for inferior ao que for colocado como limite, o limite já está cumprido por definição. Está certo? Se, por ventura, for superior, vão ter que existir, certamente, mecanismos de ajuste. Em resumo, isso aí é algo que vai fazer parte do processo normal de revisão dos orçamentos e etc. no futuro. Em relação à questão da credibilidade, onde é que está a credibilidade do processo? Em primeiro lugar, é uma medida constitucional. Segundo, são duas os itens de despesa de que já foram indexados dentro da mesma metodologia e saindo das receitas. Mas são dos maiores, que é a educação e saúde. Restando, mais uma vez, a previdência, que é objeto de uma discussão paralela. Mas estes são os grandes itens. É educação, é saúde, é previdência. Educação e saúde já estão endereçados. Ponto. E previdência já está em andamento. E isto engloba esses outros itens que você mencionou, benefício de prestação continuada, da LOAS e etc. Vão estar dentro deste processo de revisão agora da previdência, inclusive, e de outros benefícios. Agora, em dito isso, nós temos um teto com penalidades muito sérias, não penalidades, mas cláusulas autocorretivas para ser aplicado e que estas cláusulas autocorretivas de, por exemplo, diversos poderes, inexistência de reajustes nominais e etc., isto são cláusulas muito fortes. Subsídios também, paralisação pelos valores nominais e uma série de coisas, são valores, são medidas muito fortes que em si já asseguram a credibilidade. Agora, além disso, evidentemente que isso serve, como eu mencionei, como um catalisador, motivador importante agora para a continuidade do processo e cada vez mais que esse processo continue como resultado desta medida, maior será a credibilidade do processo como um todo. O importante é que se lance e que se consiga aprovar esta emenda constitucional com o teto e com o controle das maiores despesas. Este é o grande passo inicial e o grande avanço, porque é uma mudança de conceito. O resto são discussões que vêm em consequência desse passo inicial importante. A questão da meta primária, a princípio, a ideia é continuar com meta primária, primeiro, porque está na lei, segundo, que é importante manter o esforço arrecadador. É importante que continuemos e toda a estrutura pública continue o seu esforço arrecadador, seja através de cobranças efetivas, seja de dívida ativa, seja da eficácia e deficiência da tributação, seja por venda de ativos, seja por diversos outros tipos de gerações de receita, seja até, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas dando a oportunidade no futuro, se necessário, até para o Congresso Nacional contemplar aumento de impostos. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante manter a meta primária porque é importante manter o esforço arrecadador do país. Você pode dizer, vamos controlar a despesa, a arrecadação não é mais importante. Não, é importante, sim, é muito importante e vai continuar sendo medo de esforço. Alexandro Martelo, G1. Bom dia, ministro. Tudo bem com o senhor? O presidente Temer falou recentemente que os percentuais de saúde e educação não seriam modificados. Entretanto, pela proposta de hoje, as regras de saúde e educação vão passar a obedecer o teto de gasto público, quer dizer, vão ser corrigidos somente pela inflação. Em 13 anos, entre 2003 e 2015, segundo dados do Tesouro Nacional, essas despesas com saúde e educação tiveram alta real acima de 6% ao ano. No caso da saúde e no caso da educação, é acima de 8,5% ao ano. Isso considerando o IGPDI, uma alta real. E mesmo assim, os atores do setor de saúde e educação dizem que falta recursos. Com a aplicação dessa regra que o senhor está propondo hoje, teria uma alta zero, a não ser que o Congresso Nacional autorizasse o corte de outras despesas. Quer dizer, eu queria entender se houve um recuo do presidente Michel Temer que assegurou que a regra não seria modificada. Essa é a primeira pergunta. Eu queria entender também esse mecanismo. Como é que vai ser a partir do décimo ano? O senhor falou que a partir do décimo ano tem a possibilidade de revisão. O que vai ser preciso para o presidente poder revisar essa regra? Vai ter que enviar um projeto de lei ao Congresso? Qual vai ser o mecanismo? Só para deixar claro. Eu queria entender também, o senhor já começou explicando mais ou menos que os gastos com a Previdência não estão dentro dessa regra. Então, o pagamento de benefícios que corresponde mais ou menos à metade dos gastos primários, cerca de 500 bilhões, está fora dessa regra. Eu imagino que as despesas com folha de pagamento, que são cerca de 250 bilhões, também estejam fora, porque elas têm que ser pagas. Ou seja, essa regra não abange 75% dos gastos primários. É isso mesmo? E no mercado financeiro, a avaliação é de que a medida é boa, mas insuficiente para gerar superávit primário no curto prazo. Ou mesmo para reverter essa tendência de alta da dívida pública. Eles avaliam que é preciso novas medidas. Eu queria saber se o senhor afasta a possibilidade de aumento de impostos, que é o que eles dizem que é preciso atuar do lado da receita. E no caso dos gatilhos, eu queria entender, se chegar a esse teto, não vai poder ter concurso público ou aumento de salário, mesmo aqueles que já foram aprovados pelo Congresso Nacional? São basicamente essas as perguntas. Obrigado. Bom dia. Bom, vamos começar aqui por partes. Depois eu quero que você repita a primeira pergunta. Em relação à questão da revisão no décimo ano, o critério será o seguinte. No décimo ano, o presidente da República, que for presidente do país naquele ano, terá a prerrogativa de enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo a criação de uma nova metodologia do cálculo de reajuste do teto de despesas primárias para o ano seguinte. Então, basicamente, é assim que vai funcionar esta flexibilidade no décimo ano. Resumo, é um critério objetivo, direto e simples. Em relação à questão das despesas que não estão cobertas por essa medida, certamente a Previdência e a Previdência e outros benefícios previdenciários, que note bem, não é que não estão cobertos, estão dentro do teto, sim. Todas as despesas estão dentro do teto com aquelas exceções específicas que eu mencionei. A capitalização de estatais independentes, a questão de repasses para os estados, porque é quando a União coleta um imposto, mais uma parte disso deve ser direcionada aos estados ou municípios. Mas todas as despesas estão sujeitas ao teto. inclusive a Previdência. O que nós estamos dizendo é que a reforma da Previdência é parte importante para que não se force a diminuição desproporcional de outras despesas caso a Previdência cresça a taxas acima da evolução do teto. Isto é, a despesa hoje é uma parte da despesa pública total. Se ela cresce acima, um percentual acima do limite, ela certamente vai desbalancear o orçamento. A mesma coisa com outras que têm impacto muito menor. Mas todas as despesas, inclusive folhas de pagamento, etc., estão dentro do teto. Não há nenhuma questão em relação a isso. O que nós estamos discutindo é como evitar que se crie desequilíbrios futuros no orçamento com um crescimento maior de algumas despesas em relação a outras por algumas despesas estarem indexadas a outro tipo de indexador. É simplesmente para dar a oportunidade do orçamento estar equilibrado internamente, apesar da manutenção do teto. Em relação às questões, por exemplo, de funcionários que não podem ser contratados, novos concursos, etc., no início do processo, tudo aquilo que já estiver determinado, inclusive, seja por concursos já efetivados, etc., e forem direito claramente adquirido, etc., isso poderá ser efetivado neste ano. Agora, a pergunta é, olhando nos anos seguintes, no momento em que se congela novas contratações e novos concursos, como vai funcionar? Ah, bom, concursos já feitos, já contratações em andamento. Certamente, o que se faz é novo, se paralisa, são novos concursos públicos, novas contratações sendo realizadas. em resumo, paralisa qualquer aumento dali para a frente. Basicamente é isso. Tinha uma primeira pergunta antes da revisão do décimo ano? Sim, tem uma também sobre aumento de impostos, tem uma sobre aumento de impostos, se vocês consideram aumentar impostos. Bom, não há, no momento, previsão de aumento de impostos. Quando eu digo de metas de primário, eu não estou partindo do pressuposto de que o aumento normal da arrecadação devido ao aumento da atividade econômica não vá necessariamente crescer nos próximos anos e gerar um equilíbrio no devido tempo. Em resumo, o que eu apenas não descartei é a hipótese de, soberanamente, o Congresso Nacional ou o Executivo proporem no futuro, seja daqui um ano, dois, três, dez, quinze, vinte anos, propôr o aumento de impostos. Isso faz parte da dinâmica tributária do país. A PEC não está entrando nesta questão. Agora, estes cálculos como feitos agora, esta medida, o que ela objetivamente regula e fixa é um limite de evolução das despesas públicas, que é parte importantíssima desta equação de controlar a dívida pública do Brasil. Por quê? Porque o Brasil teve esse aumento desproporcional de dívida pública nas últimas décadas, não foi resultado de falta de tributação. Pelo contrário, a tributação brasileira com o percentual do produto, inclusive, aumentou muito nos últimos anos. A despesa aumentou muito mais. Então, o problema brasileiro nos últimos anos foi o aumento da despesa. Como eu mencionei claramente, aumento de despesa que subiu nesse último período de quatro pontos percentuais do PIB em alguns anos. Então, é importante dizer que o que se controlar agora claramente é esse aumento de despesa pública como parte do PIB. Teve o primeiro ponto que é a questão de que despesas de educação, etc., saúde, cresceram muito acima da inflação a percentuais muito mais elevados. Nos últimos anos cresceram, é fato, inclusive em relação, em alguns momentos, em relação ao PIB. agora, o que nós temos que discutir aqui, e foi muito discutido hoje na reunião com os líderes parlamentares, é a questão da gestão da qualidade do gasto público. Esse é o que é fundamental. Isto é que tem que ser o grande foco da sociedade, porque os problemas que temos hoje nas áreas de educação e saúde mostram que meramente alocação de despesas ou alocação de recursos não é o problema. uma alocação de recursos que preserva o que o país despende nessas áreas, com um crescimento de acordo com a inflação, mas que tenha foco importante na melhora da gestão e já temos levantamentos importantes de distorções muito grandes em diversas áreas, pode gerar ganhos consideráveis de qualidade do serviço para a população, o que é a última, é a medida última e mais importante de qualquer gestão pública e também uma boa gestão do gasto público. Felipe Frazão Veja. Ministro, bom dia, boa tarde já. Eu queria, tenho duas perguntas, queria que o senhor, falando sobre saúde e educação, explicasse, porque o presidente Temer disse aqui no Planalto que não haveria desindexação, desindexação, não, desculpe, disse que não haveria modificação dos percentuais destinados a essas duas áreas e agora a PEC está vinculando sim a inflação. Se o senhor puder explicar o que mudou se o presidente concordou com essa alteração e também qual o impacto político o senhor imagina que deve ter na tramitação dessa PEC com a aprovação aí desse, o avanço do pedido de cassação do presidente da Câmara Eduardo Cunha isso foi conversado com os líderes como é que pode ter o impacto político disso nessa matéria se pode atrasar se essa a votação do impeachment também pode deixar a tramitação da PEC para depois. Vamos vamos por partes deixa eu entender bem a sua pergunta porque às vezes a qualidade do som aqui não é muito compatível com a voz de quem está perguntando aqui a qualidade fica ruim deixa eu só deixar claro que eu entendi perfeitamente a sua pergunta o que você está dizendo é a questão da alteração do percentual você está se referindo ao décimo ano que possa ser alterado por uma iniciativa do presidente desculpe eu estou perguntando qual foi a modificação dos percentuais de saúde e educação porque o presidente temer havia dito que isso seria preservado e a PEC está alterando isso por que está alterando ele concordou com essa modificação e também em relação às questões políticas que podem influenciar na tramitação bom em primeiro lugar o presidente temer está não só concordando como é o grande patrocinador deste plano e apresentou inclusive aos líderes hoje ele concorda totalmente e desde o início com a saúde e a educação mantendo os seus valores reais crescendo portanto juntamente com a inflação pode ter havido algum mal entendido mas em nenhum momento me parece que ele tenha discordado da ideia de que a inflação é o grande índice que deve corrigir não só o teto mas também os índices da educação o que houve foi uma declaração correta de que se preserva os montantes adocados à educação e saúde sim se preserva porque os valores são corrigidos pela inflação portanto se preserva em termos reais depois da inflação não é necessariamente significar que se preserva o índice que está hoje indexado etc resumo a grande mensagem é sim se preserva o que a educação e a saúde hoje recebem de recursos e ele está integralmente não mais do que apoiando ele é o autor do projeto da medida que foi ele que apresentou hoje aos líderes partidários e ao congresso nacional a PEC e está participando de tudo isso desde o início João Borges TV Globo a questão do problema no congresso do que em relação ao avanço desse processo de cassação do presidente da câmara o Eduardo Cunha como é que isso pode impactar isso foi discutido com os líderes que expectativa o senhor tem com relação a isso olha eu eu acredito que essa é uma discussão suficientemente importante é a primeira mudança estrutural que está se fazendo na evolução das contas públicas brasileiras desde a constituição de 88 é uma mudança estrutural e eu não estou no momento aqui focado em questões de um debate dentro do congresso nacional de decisões que o congresso esteja tomando em diversas áreas por mais importantes que sejam dentro da sua estrutura de funcionamento a nossa proposta é uma proposta para o congresso para a sociedade brasileira de grande importância e impacto e temos recebido inclusive hoje próprio dos líderes um grande apoio a essas medidas e estamos bastante confiantes de que ela será aprovada finalmente mas obviamente isso é uma decisão soberana do congresso nacional João Borges boa tarde ministro certamente o senhor e a sua equipe vocês tiveram muito trabalho para formular essa proposta de emenda constitucional mas talvez vocês tenham concluído a parte mais fácil dessa tarefa que agora vai para o congresso e lá o conflito vai se estabelecer e é onde a coisa provavelmente vai ficar muito mais difícil ontem o presidente do senado Renan Calheiros disse que talvez não fosse conveniente encaminhar essa proposta enquanto não se definisse a questão do impeachment em definitivo isso gerou bastante surpresa com a certa discussão sobre as reais motivações do presidente do senado o que eu perguntaria para o senhor de uma maneira muito objetiva é o seguinte como é que o senhor esteve com ele qual seria a intenção dele seria facilitar ou dificultar a tramitação dessa proposta ouvimos com todo respeito todas as observações dos líderes do congresso particularmente do presidente do congresso respeitamos obviamente qualquer opinião que é uma opinião de tramitação de conveniência de tramitação num determinado momento ou no outro a nossa proposta é uma proposta estrutural abrangente e que evidentemente quanto mais cedo for votado melhor a urgência não é uma urgência nossa é uma urgência da sociedade brasileira isto é quanto mais rapidamente for votado esta proposta de PEC e quanto mais rapidamente puderem ser introduzidas outras propostas para o crescimento mais rapidamente nós teremos a recuperação da economia brasileira e isso envolve emprego e renda da população então a decisão do congresso e dos líderes do congresso obedecerá o seu melhor julgamento não me compete aqui ficar discutindo com líderes congressuais qual é a melhor o melhor rito de apresentação ou de aprovação etc estamos apresentando cumprindo a nossa função apresentamos aos líderes hoje estamos abertos teremos grande satisfação de conversar com o senador com o presidente do congresso explicando todas as medidas etc agora evidentemente ao congresso nacional compete soberanamente decidir aí se vai aprovar quando vai aprovar e etc eu apenas observo que quanto mais cedo for a aprovação mais rápido vai haver a recuperação da confiança o que significa mais rápido a recuperação do emprego e da renda meramente fazendo uma constatação macroeconômica obrigado então a Adriana Fernandes grupo estado é boa tarde ministro eu gostaria de saber o senhor falou que nos próximos meses vai apresentar medidas adicionais para o funcionamento do teto mas muitas das medidas que o governo fala e também o mercado os analistas econômicos acreditam serem necessárias depende de mudança constitucional e eu gostaria de saber porque o senhor não incluiu nessa PEC já que é uma proposta que exige votação qualificada no congresso já essas medidas então quais são as dificuldades do governo e da equipe econômica de conseguir emplacar medidas mais duras para conter os gastos a reportagem do estado mostrou que uma das suas propostas era mudar o abono salarial e também fazer mudanças na destinação do FAT e eu queria saber se elas estão por que elas foram descartadas nesse primeiro momento e se outras medidas também que exigem emenda constitucional poderão ser anunciadas isso porque os analistas acreditam que só com essas medidas que o senhor anunciou de gastos e saúde esse teto não fica em pé em primeiro lugar nós estamos voltando numa escala menor a mesma discussão da previdência foi mencionado por um uma pergunta anterior que o grande item que ainda precisaria ser endereçado é o item da previdência sim é um item que eu já mencionei tem uma força de tarefa própria etc que vai discutir por que porque é um item que merece não é mais do que um item para a seguridade social de um país né merece uma discussão num fórum próprio etc que está sendo encaminhado como eu mencionei com a presença do executivo da secretaria da previdência coordenado pela casa civil com a presença central e sindicais e parlamentares etc que vai estar já olhando e discutindo a questão da previdência de outra da mesma maneira outros itens que são menores em termos de volume financeiro do que necessariamente a previdência seja o benefício de prestação continuada ou outras coisas do que os benefícios da previdência social agora o que nós decidimos fazer foi exatamente neste momento portanto tomar as medidas mais importantes que é a fixação do teto e endereçar os dois grandes itens de educação e saúde e aí dentro da nossa visão estes são os itens mais duros porque estes foram os itens de fato que nunca foram endereçados nas últimas décadas é o crescimento real das despesas públicas sistemático no Brasil durante os últimos anos então nós endereçamos aquilo e estamos propondo aquilo que são as medidas mais duras é o teto saúde mudanças nos índices de saúde mudanças nos índices de educação isto são as medidas que neste momento se aprovadas aí sim abrem espaço para a medida de complementares o que não fizemos obviamente foi o caminho invertido como se fez muitas vezes nas últimas décadas com medidas pontuais pega um item ali e faz entra-se aí numa discussão de meses anos naquela medida pode ou não ser aprovada foi se foi também não resolve nós fomos onde se aprovado resolve o problema que é o teto e o seu já dois grandes itens agora isto não elimina a atividade para o restante do ano e dos próximos dos próximos períodos isto é continuaremos trabalhando na previdência e em questões também de benefícios como seja de valor numérico menor prestação continuada abono etc e concluímos que a melhor estratégia seria exatamente o que eu falei vamos fixar o critério para o teto que é o mais importante para os dois grandes itens os dois maiores itens e vamos deixar o terceiro maior item e outros itens correlacionados para uma discussão dentro de um fórum específico que já está trabalhando e já está fazendo reuniões e está progredindo muito bem em resumo está tudo de acordo com o cronograma que nós traçamos inicialmente evidentemente agora o cronograma será definido na PEC apresentada nessa proposta pelo Congresso Nacional Marta Beck o Globo ministro eu gostaria de insistir um pouco na questão da trajetória da dívida do primário o senhor quando fez a PEC deve ter feito algumas projeções sobre o comportamento disso se o senhor não puder falar números mas pelo menos em quanto tempo por exemplo a dívida poderia se estabilizar em quanto tempo o primário poderia chegar a zero e depois passar a ser superávit eu queria entender se o governo espera que primeiro se aprove a PEC para depois apresentar essas outras medidas de melhoria de gasto público qual é o calendário vocês vão trabalhar nos próximos meses mas só vão anunciar isso depois da PEC e insistir um pouco na questão do abono que era uma coisa que chegou a ser considerada de ser colocada na PEC foi retirada o senhor defende pessoalmente o fim do abono a extinção do abono salarial nessa discussão muito bem vamos por partes em primeiro lugar o as premissas para que façamos as previsões de resultado primário o primeiro ano que vai atingir o superávit primário e quando a dívida será estabilizada como eu disse vai depender de uma série de variáveis econômicas que serão determinadas e começaremos a ter as primeiras indicações dos próximos meses qual é a taxa qual é a velocidade de reação da economia como eu disse quanto mais rápido aprovar a PEC mais rápida a reação isso já é o primeiro dado importante segundo conforte a reação existe uma série de questões políticas que podem influenciar essa reação ser mais rápida ou não a questão depois do nível de investimento haverá teremos um aumento gradual do produto potencial do país eu acredito que é possível mas isso nós teremos que ver evidências disso haverá um crescimento acima do potencial durante uma certa fase do processo ou não como é que vai se dar essa dinâmica então existe em resumo eu acho prematuro e sempre fui contra governos que começam antes de mais nada a divulgar previsões nós devemos divulgar medidas ações os analistas vão fazendo aí as suas previsões e no momento dos prazos legais quando tivermos dados suficientes nós fazemos as previsões formais eu não gosto eu eu sempre tive uma postura inclusive quando estava no Banco Central sobre essa questão de coordenação de expectativas essa corrente que acha que você coordena expectativa divulgando previsões otimistas não, não, não a expectativa você constrói pela credibilidade pelas suas ações a partir daí você começa a ter expectativas melhores e pelas suas medidas que fazem com que todos e fazer projeção existe um número enorme de analistas que estão fazendo projeções independentes e que podem fazer as suas projeções acertar ou errar isso é o problema deles agora não acredito que o governo tente deve tentar através de projeções influenciar digamos o governo tem que tomar medidas concretas e fazer assim as suas projeções num momento adequado em relação a segunda pergunta do cronograma que se nós vamos aprovar esperar a aprovação da PEC para apresentar as outras medidas a resposta é não particularmente porque esperamos uma aprovação que não muito demorada da PEC mas sempre tem um rito de tramitação que também não é rápido como pode ser uma lei por exemplo ordinária uma emenda constitucional tem todo um processo que pode demandar um bom tempo então dentro do nosso cronograma como tivermos prontos os demais estudos e projetos e etc certamente vamos apresentar mesmo antes que tenha havido a aprovação final da PEC se a PEC caminhar mais rápido do que a nossa expectativa pode ser até depois da apresentação da PEC não temos aí data prazo para apresentação em relação a questão do abono salarial ele não está na PEC não existiram várias PEC a PEC é uma só essa proposta que está hoje aqui que é a proposta que nós apresentamos que é a proposta que nós fechamos na equipe econômica e que foi aprovada pelo presidente que foi apresentada hoje aqui não teve um projeto de PEC outro projeto de PEC terceiro projeto o que existiram foram pessoas dando opiniões e conversando e botando diversas ideias em andamento e diversas alternativas sendo analisadas agora este é o projeto feito pela equipe econômica aprovado pelo presidente da república e apresentado em relação e ele incorpora tudo aquilo que julgamos que deva estar neste projeto em relação a questão do abono se eu sou contra ou a favor do abono a princípio eu não sou contra ou a favor de nenhum benefício a a a população é a mesma coisa de alguém perguntar se eu contra ou a favor a indexação do benefício tal a indexação da aposentadoria o salário mínimo o senhor é contra ou a favor a indexação não é como eu discutir um dia desse com um político muito importante no Brasil que ele está me descrevendo todas as vantagens que no Brasil nós oferecemos a uma série de pessoas e tal e como isso era um dos melhores do mundo na opinião dele eu concordo é de fato muito bom e eu sou totalmente favorável a isso agora nós vamos discutir quem paga e como paga e como é que nós vamos fazer capacidade do Estado brasileiro de financiar que em última análise é o que deve ser porque o que nós devemos nos assegurar é que no futuro os aposentados recebam a sua aposentadoria é que os os trabalhadores que tem o direito a abono recebam o abono se for o caso se existiam recebam todos os seus direitos aqueles que recebam outros benefícios que recebam os benefícios os salários públicos recebam os funcionários públicos recebam o seu salário não é que eu sou contra ou a favor o problema é eu sou altamente favorável a um Estado equilibrado a uma dívida pública que pare de crescer e comece a cair e um país que tendo um orçamento equilibrado volte a crescer gerar emprego e renda agora certamente o Estado de bem-estar social é uma conquista da civilização desde que tenha patamares de financiamento que sejam suportados pela sociedade e que não desequilibre e que façam com que todos possam receber os seus direitos e ao mesmo tempo a economia de crescer gerar emprego gerar renda e em última análise gerar o maior bem-estar da população Guilherme Moraes UOL Ministro boa tarde uma questão ainda na linha do que um colega comentou de que a percepção do mercado aqui de que a medida anunciada hoje é insuficiente para a retomada econômica já que o senhor descartou impostos novos impostos pelo menos no horizonte próximo além da medida anunciada hoje existe está no horizonte do governo cortar mais na própria carne eu cito o exemplo específico aqui dos repassos do tesouro para os impostos esses préstimos subsidiados do BNDES uma questão uma segunda questão sobre o super simples hoje o senado deve votar uma reestruturação desse sistema tributário das micro e pequenas empresas isso deve gerar uma renúncia fiscal de 1,8 bilhão de reais mas por outro lado claro gerar empregos renda estimular o consumo enfim são essas duas questões obrigado eu confesso eu confesso que eu de fato tive uma dificuldade de entender exatamente as suas duas questões se pudesse direto na questão ponto claramente por favor é uma questão de som as duas por favor se o governo pretende cortar mais na própria carne além da medida que está sendo anunciada hoje citando o exemplo específico dos repassos do tesouro para o BNDES e a outra questão sobre o super simples uma avaliação geral do senhor sobre esse projeto que está para ser votado hoje no senado que vai gerar uma renúncia fiscal de 1,8 bilhão de reais mas gerar claro do outro lado uma série de benefícios para para a economia ah tá muito bem em primeiro lugar o o teto e a limitação do aumento real de todas as despesas públicas ele é um corte na carne em última análise não há dúvida só que ao invés de fazer apenas as coisas pontuais que são necessárias já foi anunciado corte de cargos eliminação de cargos comissionados já foi anunciado uma série de coisas nesse sentido mas nós estamos anunciando aqui algo muito mais abrangente é um teto uma limitação na expansão total das despesas do setor público brasileiro e aí se enquadra diversas coisas inclusive essa questão do BNDES por exemplo o BNDES certamente vai ser objeto de discussões com as autoridades supervisoras e regulatórias nós temos uma visão uma abordagem que é o seguinte por exemplo cita a questão vamos olhar a questão do BNDES existe um aporte lá de mais de 500 bilhões de reais o que está se pretendendo é fazer uma devolução de um empréstimo concedido está certo uma devolução antecipada na medida que ele não é necessário neste momento nos próximos anos de 19% do total muito bem o entendimento da procuradoria etc é de que isto é uma mera antecipação de pagamento isto é o credor é o tesouro nacional não é que o BNDES é o credor em outras situações o banco ficou o credor não o credor é o tesouro e continua credor agora o BNDES simplesmente paga um pedaço do empréstimo que já deve mas mesmo com todas as interpretações favoráveis nós estamos fazendo uma consulta ao TCU e a decisão do TCU do ponto de vista da nossa atuação é final se eles decidirem que está legal de acordo no entendimento da lei da responsabilidade fiscal perfeitamente vamos fazer se achar que não é não vamos fazer está certo porque somos temos como princípios respeitar a lei e fazer dentro da lei o que for necessário a questão do super simples de novo é uma decisão do Senado que não só essa como quaisquer decisão que venham ser tomadas pelo Congresso Nacional nos próximos 20 anos de novo é uma decisão são decisões soberanas do Congresso Nacional não nos vai competir aqui ficar decidindo qualquer coisa que deve ou não deve ser decidida pelo 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 Congresso agora de novo estabelecido o teto colocado o aumento de despesa certamente isso vai ter influência na alocação de outras despesas e isso é uma coisa que cada vez mais acredito será levado em conta pelo Congresso Nacional e certamente sempre estaremos dando as nossas opiniões etc para a decisão e julgamento do Congresso Eduardo Cúculo Folha de São Paulo Bom dia ministro é deixa eu ficar para o senhor ouvir melhor aqui primeiro uma questão técnica os líderes saíram falando tinham entendido da proposta que a mudança seria já a partir do décimo exercício então você teria uma regra durante nove anos e outra do décimo até o vigésimo e pelo que o senhor falou na verdade são dez e dez dez anos com uma regra e dez anos com outra eu fico a redação precisa é uma mudança no décimo ano então em dois mil e vinte e seis você já teria uma regra então no décimo ano de vigência a partir do décimo ano já pode haver uma mudança de de critério só para eliminar qualquer dúvida na medida que nós já começamos a entrar em minúcias de tecnicalidade talvez valesse a pena nós nos nos reportarmos aqui ao próprio texto da medida porque aí nós eliminamos aí digamos dúvidas a respeito vamos ver se eu tenho aqui o texto original da medida da emenda constitucional está aqui na segunda página do parágrafo sétimo na segunda página do parágrafo sétimo que é o que está tratando exatamente disso qual é o artigo muito bem vamos ler aqui o parágrafo sétimo lei de iniciativa privativa do presidente da república vedado o uso de medidas provisórias poderá propor alteração no período de correção do limite a que se refere esse artigo para vigorar a partir do décimo exercício de vigência na emenda constitucional para a instituição então no décimo ano já pode vigorar um novo índice o mínimo seria de nove anos então oi não no décimo ano no nono ano você propõe e no décimo ano já entra a vigência e agora é nove mais onze tudo bem então ministro a última pergunta então só para conhecer o nosso secretário está querendo opinar ali por favor pega o microfone aqui aqui admitindo que o congresso aprova esse ano o dez seria dois mil e vinte e cinco só contar no dedinho dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 exato a partir daí ele pode a partir dele pode ele pode o presidente da república pode ele vai considerar vai avaliar as condições na época e propor ou não vamos então vamos vamos deixar vamos deixar vamos deixar de lado o seguinte o que acontece é o seguinte vamos vamos então é é colocar o seguinte é começa a prevalecer a emenda constitucional então tem um primeiro exercício onde houve um limite 2017 muito bem no nono ano onde existe esse limite é proposta a uma mudança de limite a partir do décimo ano portanto prevalece o novo limite tão simples quanto isso matemática é alimentar é alimentar o senhor pode fazer as contas doutor Revalor o senhor é fiscalista vamos a última pergunta então hein ministro a última pergunta Rosana essa é o do Correio Brasilense boa boa tarde ministra é eu só queria entender um pouquinho essa questão do teto quando a gente olha para a folha dos servidores do funcionalismo porque ela vem crescendo nos últimos anos acima da inflação em termos reais inclusive no total como é que fica a aplicação dessa medida para a folha do funcionalismo em geral já que há previsões aí por conta dos reajustes recentes que ela pode ultrapassar 300 bilhões pelas nossas contas e de especialistas porque a do planejamento a gente ainda não entendeu muito bem então eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso também se esse impacto já vai ser absorvido ou se vai ser revisto como é que vai ser feito outra questão é com relação a essas medidas de ajuste fiscal a gente pode esperar alguma coisa de medida de curto prazo porque quando a gente olha para a meta desse ano é 170.5 bilhões o governo vai perseguir essa meta ou vai tentar uma coisa menor e vai apresentar medidas de curto prazo para que isso ocorra outra questão é com relação ao cronograma da PEC qual que é a expectativa diante da conversa que o senhor e o presidente esteve com os líderes qual o feeling do senhor para que quando ela seja aprovada antes ou depois do impeachment do julgamento do impeachment é isso obrigada vamos por partes em relação a questão dos servidores públicos evidentemente esse crescimento da folha diz respeito em primeiro lugar índices de reajuste em segundo lugar a criações de cargos índices de reajuste de criações de cargos novos são iniciativas que passam em muitos casos pelo congresso e também pelo executivo então compete evidentemente e isso é o que nós temos dito desde o início a que qualquer aumento de despesa inclusive índices de aumento de salários ou criações ou criações de cargos deve levar em conta o limite deve levar em conta que qualquer aumento superior a esse índice vai demandar diminuição proporcional de outras despesas de novo o importante é fixar o teto a partir daí são decisões legítimas democráticas dos órgãos dos poderes constituídos no caso do congresso nacional sem maiores problemas em relação a isso nós podemos sempre imaginar que uma despesa vai crescer ou vai se aumentar muito os subsídios porque veja você ou se vai ou a própria despesa de de outra de aumento de funcionários ou despesa ou investimentos o Brasil precisa crescer então vamos fazer muito investimento o que eu estou dizendo é o seguinte quaisquer aumentos de despesa acima desse índice vai evidentemente levar a compressão abaixo do índice de outras de outras despesas em relação ao ao cronograma de novo o nosso cronograma obedece a um ritmo normal a PEC vai ser votada segundo o rito definido pelo congresso e as demais medidas que possam que são vinculadas ou são parte da previdência ou vinculadas à previdência evidentemente vão obedecer ao cronograma dessa força tarefa que está montada e que não depende apenas do controle no nosso caso da secretaria da previdência porque envolve centrais sindicais envolve parlamentares e tal agora existe um compromisso coordenado pela casa civil existe um compromisso de fazer isso o mais rápido possível agora evidentemente não nos compete definir qual é o cronograma especificamente desse grupo de trabalho o dia que vai terminar ou se vai terminar antes ou depois dessa ou daquela votação do nosso ponto de vista como eu já mencionei aqui essa é uma proposta de longo prazo que é estrutural e que portanto ela leva em conta uma 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 vários mandatos presidenciais aqui e é assim que nós estamos endereçando esse assunto com o congresso nacional não é aqui um projeto específico para valer por um periodozinho etc em relação a outras medidas além das grandes medidas relacionadas a previdência etc de novo vamos continuar trabalhando e verificando aqui quais são medidas que fazem sentido e são necessárias etc estamos não vamos parar de trabalhar depois de de apresentar isso ao congresso não muito pelo contrário vamos continuar trabalhando duro obrigado obrigado a todos boa tarde essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da fazenda Henrique Meireles no palácio do planalto ele falou à imprensa após participar de reunião com o presidente em exercício Michel Temer e os líderes da câmara dos deputados e do senado federal Henrique Meireles falou sobre a proposta de emenda à constituição que fixa o teto para os gastos públicos a proposta limitará pela primeira vez o crescimento do gasto público de acordo com o ministro da fazenda de 1997 a 2015 a despesa pública brasileira cresceu cerca de 6% acima da inflação em média com a PEC os gastos da união serão reajustados de acordo com a inflação oficial o IPCA do ano anterior a proposta tem prazo previsto de 20 anos mas a partir do décimo ano as regras poderão ser revisadas quem descumprir as limitações da PEC será punido por exemplo com a proibição de conceder reajustes salariais criar cargos e funções admitir e contratar pessoal e realizar concursos públicos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto